Manhã Bandeirantes. Dez horas e vinte e um minutos, Manhã Bandeirantes de volta pra você ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes e a gente volta a falar sobre apagão, falta de luz aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Sabino, você foi afetado pelo apagão do último sábado? Não, não fui porque na região do Morumbi aqui não houve apagão, né? Mas acompanhei de perto as informações e depois surpreso, né? Com essa informação de que uma pipa poderia, uma ou duas pipas poderiam ter provocado, quando não é balão é pipa, né? Exatamente, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do que aconteceu no apagão de sábado e também no apagão de ontem, porque é o seguinte, ontem aqui na cidade de São Paulo nós tivemos duas interrupções de energia, primeiro na zona leste que nós falamos aqui no Manhã Bandeirantes, mas durante a tarde foi a vez dos lojistas da região central de São Paulo, da 25 de março, o maior comércio popular do país a sofrer com essa falta de luz. E não é a primeira vez, né, Sabino, que os lojistas enfrentam essa situação que complica todo o comércio, eles são obrigados a fechar portas antes, perdem muito dinheiro e pra gente entender como tá a situação por lá agora, Cláudia Urias, diretora executiva da Univinco, que é a união dos lojistas da Rua 25 de Márcio e adjacências, já está aqui na linha com a gente no Manhã Bandeirantes pra contar um pouquinho o que aconteceu. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, um bom dia a você, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade, até pra gente passar as informações aqui da região da 25 de Márcio, pra todo mundo, pros ouvintes e pra vocês também. Bom dia, bom dia. Cláudia, eu queria entender primeiro, como tá a situação de momento? Sei que os lojistas amanheceram com a energia em meia fase, a situação continua essa? Continua, nós estamos, desde a semana passada, né, nós temos duas ruas bem complicadas, porque a rede é subterrânea, inclusive na Rua Acomendadora de Chaim, é uma rua muito importante, que é uma rua de restaurantes, então a gente já tem a sem fase, eles estão sofrendo desde quinta-feira, alguns até alocaram geradores pra tentar conseguir deixar o comércio aberto, ó, e conversando com a Enel, foi identificado um problema, num ponto da Abel do Chaim, que foi até feito o reparo, e sexta-feira voltou a funcionar, sábado voltou o problema, e ontem, praticamente cerca de 800 comércios, que pega uma parte da 25, pega a Abel do Chaim, pegou até a Ladeira Porto Geral, deu o apagão total a partir das 3 horas da tarde, fase tanto primária como secundária, ou seja, 110 e 220. E entrando em contato com a Enel novamente, que a gente até tem um canal direto de conversa com eles, com supervisores lá, eles informaram que teve de novo um problema em um cabo na Florencio de Abreu, que provocou o desligamento de dois circuitos, que deu esse apagão. Passaram a noite inteira, né, tentando ajustar esse reparo, foi feito, só que voltou só a fase primária, ou seja, a fase 110, que seria somente a luz, a iluminação da loja. Porque pro comércio ficar funcionando, o primordial é a fase 220, porque pra dar uma nota fiscal, pra ter estoque, pra você conseguir vender, tem que ser 220. A gente tá conversando desde ontem pra ver se eles conseguem enviar, né, gerador, porque não é a primeira vez que isso ocorre, eu acho que nesse ano já é a sexta, a sétima vez, e é sempre os mesmos pontos, e não tem uma solução definitiva, né? Então a gente tá informou, por que que não já enviou um gerador? E aí enviaram uns dois, três, que supriu uma parte da ladeira, uma parte da Rua 25 de Março, ou melhor, desculpa, da Abre e do Chaim, mas a 25 ainda, com cerca de 400 comércios, continua sem fase 220. Então é muito complicado. Se não é a primeira vez que acontece... Não, deve ser a sétima, oitava vez desse ano. Pois é, qual é a justificativa que foram dadas todas essas vezes pela Enel? É a mesma ou não? Então, eles falam o seguinte, que é uma sobrecarga na região, então a gente fala, tá, tem sobrecarga, qual é o índice? Onde a gente pode verificar qual que é a loja que tá suprindo, se tem mais carga, se não tem, o que que tem que ser feito, tem que ser feito um levantamento de carga pra ver qual é a necessidade pra investir nesse, nesse, nessa melhoria, mas não é feito nada, o que é feito assim, tem um problema, vão lá, reparam e daqui uma semana, duas semanas, novamente volta com, com, né, as lojas funcionando, tem um problema do, da, que o tempo tá muito quente, como eu falei, a rede é subterrânea, então acaba complicando tudo, a rede cai, dá problema no cabo, aí demora pra entrar nas galerias, então é bem complicado. E assim, a gente não tem uma solução definitiva, né? E aí o prejuízo é incalculável. É, o que se estranha é o seguinte, se eles assumem que há uma sobrecarga, haveria necessidade de obras ali, investimento da Enel, pra evitar o problema, e é isso que eles não estão fazendo, não é isso? Justamente, porque assim, se você pega a rede da 25, é uma das redes mais antigas subterrâneas, pelo menos ela tem mais de 30 anos, então o comércio, de 10 anos pra cá, ele mudou absurdamente, então uma loja antigamente, que era uma lojinha, um armarinho, hoje ela é uma galeria. Então, teria que ter feito um estudo de melhoramento dessa casa, e não foi feito, né? Então não foi, não teve um investimento. Por parte da associação, há uns dois anos que a gente já vem sofrendo com esse problema, a gente tá instruindo os logísticos a levantarem as cargas, verificarem o que tá acontecendo dentro da loja, ver o que que tá utilizando, pra até a gente passar essas informações pra Enel, pra ajudar nesse sentido, já que a gente tem um diálogo direto com eles. Mas a gente não vê uma contrapartida, né? A gente vê que as coisas são muito paliativas, assim, é uma coisa que resolve na hora e vai resolver, ok. Aí daqui uma semana, duas semanas, de novo tem problema. E Cláudia, há alguma comunicação com a Prefeitura de São Paulo, com a subprefeitura, pra que esse problema não volte a repetir, ou vocês apenas tem comunicação com a Enel? Então, a comunicação, a conversa seria realmente sempre com a Enel. Na oportunidade, quando a gente tá com a Prefeitura, a gente acaba comunicando esses problemas também de infraestrutura, né? Tanto que a gente tem um programa agora de ruas temáticas, que a gente entrou no calendário da Prefeitura, que a rua 25 de março vai entrar no calendário, no projeto, calendário não, desculpa, no projeto da rua temática. Então, a nossa maior preocupação hoje não é só fazer o embelezamento da parte de cima, né? A infraestrutura, a requalificação. Porque nosso problema maior hoje é de infraestrutura, a parte de baixo. Então, você não tem como você melhorar uma rua, sendo que a parte de baixo tá toda danificada, né? Nós temos problemas com galerias da Sabesp, nós temos problemas com a Enel, e é tudo subterrâneo. Então, na oportunidade que a gente tem, além de cobrar da Enel, a gente também passa informando das necessidades que precisam na região. Por que que eu falo? O comércio mudou muito, eu sinto pra cá. E a reurbanização, a requalificação não tá acompanhando isso. E tá prejudicando demais, né? Você imagina, 800 lojas ontem, hoje, praticamente sem energia. Aí você fala, ah, mas é um dia, mas é um dia, mas tem imposto pra pagar, tem funcionário na loja, o fechamento mais cedo, quando a população acaba verificando que, ó, tem, nós estamos 3.800 lojas. Mas como o consumidor que vem de fora já fica sabendo que tem uma falta de energia, ele não acaba vindo, então acaba prejudicando o preço do comércio que tá com energia. É um prejuízo, então, ah, não. É uma coisa, assim, absurda. E a gente, assim, todos os dias, né, pela associação, a união dos logísticos daqui, a gente tá tentando divulgar o comércio, melhorias, porque o movimento ainda não tá adequado como era antigamente. Então, a gente não tá recebendo o mesmo número de pessoas do que recebia. E quando o movimento começa a melhorar distante problema, aí quebra a pele de todo mundo. Muito complicado. Além do prejuízo com os geradores, né, porque eu já cobri a falta de energia. Na 25 de março, também outros pontos do centro de São Paulo, e nesses momentos, a cena que a gente mais vê nas ruas são geradores parados ali em frente aos estabelecimentos. Como tá a situação de agora, muitos comerciantes recorreram aos geradores porque fica sem previsão da Enel, então muitos ficam desesperados e já logo no primeiro momento contratam um gerador. Quem pode, né? Porque muita gente não pode, infelizmente. É muito caro. Quanto custa um gerador por dia? Eu fiquei sabendo que é um valor de dois a três mil por dia, o custo de uma alocação de um gerador. Então, é um preço muito alto, né? E esse valor é reembolsado pela Enel ou não? Imagina. Não. Agora a gente tá até verificando por parte da associação que a gente tá com uma ação coletiva, porque não tem mais conversa, vamos dizer assim, né? Eles estão sempre atentos a nos atender, sempre passando informação, fazendo o possível, mas a gente fala, a gente precisa de solução. Não tem como ficar mais nesse estado de conserta, melhora, volta, melhora, volta, melhora. Porque, e assim, tende a piorar sempre nos melhores dias, né? Hoje, pra você ter uma ideia, terça-feira a gente, é o dia mais, é um dia muito importante pra região, porque é um dia que a gente recebe, tipo, 70% das pessoas vêm de fora pra fazer compras, pra revender nos seus comércios de fora. Então, é um dia que a pessoa vende muito batacado. Agora, você imagina, está sem energia. Como que faz? Né? Então, é um prejuízo incalculável. E fora os restaurantes, né? Que pedem comida, pedem uma série de coisas. Então, é muito, tá muito difícil a situação aqui. Cláudia Urias, diretora executiva da Univinco, União dos Logistas, da Rua 25 de Março, trazendo o panorama atual da região central de São Paulo, em relação a mais uma queda de energia e ao sofrimento dos moradores, que tem que arcar com as consequências disso. Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço. Cláudia, obrigada. Nós vamos continuar acompanhando, viu, Cláudia? Obrigada. Eu agradeço muito a ajuda de vocês, é fundamental as informações. Muito obrigada mesmo. Bom, é óbvio que nós vamos pedir uma nota pra Enel, né? A gente já sabe o que significa pedir nota pra Enel, mas tudo bem, vamos nessa. E Sabino, como eu disse, né? A cidade de São Paulo, alvo de três apagões nos últimos três dias. No sábado, relembrando o nosso ouvinte, né? Foi toda aquela confusão, três horas sem luz na região central de São Paulo, Zona Leste, Zona Norte e também na cidade de Guarulhos. Toda a região central ali de Guarulhos sofreu com essa falta de energia. Ontem, aqui no programa Mãe Bandeirantes, nós ainda não sabíamos os motivos, as causas ainda estavam sendo investigadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas vem um posicionamento da Eletrobras ontem, divulgando os motivos dessa falta de energia por três horas no sábado. O que diz a estatal? Que foi um curto circuito provocado por uma pipa que atingiu a rede elétrica. Então, às cinco e meia da tarde, de acordo com a Eletrobras, o corpo de uma pipa atingiu o primeiro barramento da subestação Guarulhos. Doze segundos depois, uma rabiola construída com linha metálica, que tinha alumínio na composição, atingiu o segundo barramento, causando aí um novo curto circuito. Ainda segundo a Eletrobras, em 2023, a subestação de Guarulhos registrou cinco incidentes provocados por pipa. E a causa daquele apagão na Zona Leste, ontem cedo, porque também foi registrado um apagão na Zona Leste, cinco bairros ficaram sem luz por duas horas, uma ocorrência que aconteceu, essa falta de luz, seis horas da manhã, oito horas da manhã, oito e doze, já estava tudo restabelecido. Mas o motivo também foi a pipa que atingiu a rede elétrica. E a gente reforça aqui que o uso desses fios metálicos é muito perigoso, tem potencial aí para matar motociclistas, pedestres e causa curto circuitos, como a gente viu nesse caso da subestação de Guarulhos. E o Corpo de Bombeiros, inclusive, traz aqui até algumas dicas do que pode ser usado nessa pipa, não precisa parar de empinar a pipa, mas é necessário usar os materiais adequados. Então, a gente pode usar linha de algodão, nylon, poliéster, seda, barbante, tudo isso são opções para você não usar essa linha cortante, que inclui aí linha chilena. É pó de alumínio, né? É isso, né? Exatamente, é o que diz aqui a... não, não entendi a sua pergunta. É pó de alumínio que eles colam na linha. Isso, isso, também, também exatamente que fica ali o material cortante. E um ponto importante também é que é crime, é um crime federal o uso desse cerol, dessas linhas cortantes, é tipificado como crime em várias legislações estaduais, mas especialmente aqui em São Paulo, o uso de cerol ou qualquer tipo de linha cortante é proibido por uma lei desde 2006 e é também proibida a fabricação, o comércio e o uso dessas linhas cortantes. E quais consequências as pessoas que usam esse tipo de material para empinar a pipa pode ter? A gente tem aqui alguns crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Perigo pra vida ou saúde de outrem, tá no artigo 132, mas também essa pessoa pode ser acusada de homicídio culposo quando não há intenção de matar e também lesão corporal que pode ser caracterizado esse uso, se esse uso da linha resultar em ferimentos, pode ser caracterizado como lesão corporal. Então, são medidas aí, são ações que são necessárias ficar atento, especialmente quem costuma aí soltar pipa, né, Sabino? Bom, sem dúvida, ele não pode ser como balão, né? O balão já é crime a priori, né? Pipa não, mas é preciso que se tome cuidado exatamente em que região que tá soltando pipa. Vai pra um descampado, vai pra uma área que não tem fios, né? Porque aquilo, além de significar um problema pra cidade como um todo, pra uma região como um todo, significa risco também, né, de morte. Veja aí, gente, per sabe quando você vai ser, mas acessível, né? E aí, acho que eu já Hidden